Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo desse item, que no caso seria uma catapulta semelhante ao modelo Six Sigma, que nada mais é do que uma catapulta com múltiplas variáveis. O código de referência deste modelo específico é o REF 074. Então para quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato através do e-mail que eu já vou passar, menciona que no caso é o modelo REF 074, porque tem outros modelos também que estão no canal. Então esse também fica sendo o vídeo como o último vídeo de referência, porque eu fui fazendo alterações no mesmo modelo, então eu sempre procuro disponibilizar o vídeo com a última versão. Então se você entrar no canal e ver que esse de fato é o último vídeo, é o que está valendo como o item que você pode adquirir. Porque, vamos só um exemplo, então a princípio essa catapulta antes ela só tinha 5 posições de alternação aqui, de alternar o lançamento, agora já tem 8. E coisas assim, entendeu? Então eu sempre, se alguém tiver dúvida, eu vou falar, ó, o modelo é esse, então eu vou indicar o vídeo. Então aqui eu vou passar as principais características, assim, meio que superficialmente. Então vamos lá. Na questão de medidas, a base tem aproximadamente 30 centímetros por 8. O corpo dela aqui tem aproximadamente 24 centímetros por aproximadamente 10 centímetros. A parte da frente aqui, considerando do chão, eu diria, não da base dela, da superfície da base, do chão mesmo, é aproximadamente uns 26 centímetros. E o braço de lançamento aqui, aproximadamente 38 centímetros. Então essas seriam as principais dimensões dela, por assim dizer. Ela é feita toda em MDF, 16 milímetros. Na questão do bracinho aqui, ó, então ela tem 3 opções de alternância, o ponto de seleção, 3 pontos aqui onde se prende o elástico, e 3 pontos onde se prende a cuia de lançamento. A cuia ou o potezinho, por assim dizer, é onde vai o objeto que vai ser lançado. Então 3 opções aqui e 3 opções aqui. Esses pinos parafusos, eles são presos por porca-borboleta. Então na eventual necessidade de substituir, simplesmente você solta aqui, troca de posição e recoloca o porquinho-borboleta. Então aqui tem 8 pontos de travamento. Aqui seria o ponto de travamento, ou seja, é o ponto que o objeto, que o braço de lançamento para e faz o lançamento do objeto. Então aqui já tem mais opções do que tinha antes. E aqui na frente tem 4 opções. Então para fazer a alterna, para alternar esses pontos da coluna frontal, da coluna frontal, simplesmente você remove o pino e coloca em outra posição. Então depois você prende o elástico aqui. Lembrando que ela também tem um pino aqui, ó, Esse outro pino que também é para prender o elástico. Por que eu estou prendendo aqui? Porque o elástico que eu tenho é um elástico comum. O elástico desse se fala para dinheiro. Então ele é um pouco menor e ele acaba perdendo a elasticidade muito rápido se você tensionar ele demais. Então por isso eu prefiro prender aqui na frente. Aqui nessa maneira mais próxima, assim, para ele não exigir tanto da capacidade elástica dele. Numa eventual necessidade de mais força em questão de um objeto mais pesado, você pode colocar mais de um elástico dessa maneira também. Certo? Aqui simplesmente eu passei o elástico por dentro do anel e passei o elástico por dentro do elástico. Para fazer esse travamento. Beleza? Agora se você conseguir o elástico maior, maior que eu já teve gente que adquiriu e disse Ah, eu tenho um elástico maior, melhor, mas não me informou onde comprou também. Então se você conseguir, você pode prender dessa maneira. Até esse daqui dá, mas é aquela questão que eu falei, ele vai ficar tensionado demais. Então você pode prender ele nesse pino passando por aqui. Então não há eventual necessidade de substituição aqui de ponta. Simplesmente você puxa e alterna aqui os pontos. Beleza? Então ele vai de cada um. Mas eu recomendaria mais aqui. E lembrando, se for um objeto mais pesado, você pode colocar mais de um elástico também. Daí isso dá uma maior capacidade no braço de lançamento. Certo? Então aqui tem uns acabamentinhos na quininha. Está bem bacana. Coloquei um reforço adicional. Porque ela é colada. Nunca teve problema quanto a isso, mas... Agora ela está mais reforçada ainda que eu coloquei parafusos também. Para ajudar nessa questão da fixação. Então basicamente eu acho que é isso. Certo? Então o e-mail para contato é o feitodemadeira.com Pode até deixar comentário aí no canal. Mas o problema é que nem sempre eu recebo as notificações de uma forma condigente. Às vezes as pessoas comentam no vídeo e a notificação do comentário nem vem. Então às vezes no canal é muito comentário que tem. Então acaba se perdendo, por assim dizer. Então se for para entrar em contato, entra pelo e-mail. Feito de Madeira Arroba gmail.com E o mais breve possível eu entro em contato. Certo? Então está aí. Lembrando, sou eu que faço. Certo? Se eu ver a necessidade de mais imunidade. É só estar questionando. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal. Que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.